Hoje é dia de maldade, tequila na mente dela Desceu do seu salto alto, mostrou seu lado cadela Hoje é praia, tá só usar uma brama e as globeleza Sarra, 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 sarra nela com certeza Sarra, oi, sarra, sarra nela com certeza Vou te sarra atrás do bloco, suruba no carnaval Hoje é dia de maldade, tequila na mente dela Desceu do seu salto alto, mostrou seu lado cadela Hoje é praia, tá só usar uma brama e as globeleza Sarra, 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 sarra nela com certeza Sarra, oi, sarra, sarra nela com certeza Vou te sarra atrás do bloco, suruba no carnaval Subendo mal, subendo mal Subendo mal, subendo mal Aê, cai três! Ritmo novo de carnaval Hoje é dia de maldade, tequila na mente dela Desceu do seu salto alto, mostrou seu lado cadela Hoje é praia, tá só usar uma brama e as globeleza Sarra, 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 sarra nela com certeza Sarra, oi, sarra, sarra nela com certeza Vou te sarra atrás do bloco, suruba no carnaval Hoje é dia de maldade, tequila na mente dela Desceu do seu salto alto, mostrou seu lado cadela Hoje é praia, tá só usar uma brama e as globeleza Sarra, 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 sarra nela com certeza Sarra, oi, sarra, sarra nela com certeza Vou te sarra atrás do bloco, suruba no carnaval Subendo mal, subendo mal Subendo mal, subendo mal, subendo mal Aê, cai três! Ritmo novo de carnaval Ritmo novo de carnaval Ritmo novo de carnaval Ritmo novo de carnaval